A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Prefeito, qual é a sua visão sobre o calçamento da cidade? Graças a Deus saiu duas emendas, daquelas que os vereadores buscaram lá em Brasília em 2014. Então foi efetivado o depósito de 50% da obra na sexta-feira. Nós vimos pressionando muito, a vereadora Evânia pressionava o Moraes, o Sérgio Moraes, que foi o deputado que nos prometeu aquela obra ali da Getúlio. E nós pressionávamos também o senador Paim para que saísse aquela obra na frente do Colégio Divino. Por sorte, foi depositado sexta-feira, a obra já está em andamento, hoje tem ordem de início, com certeza, essa obra ficará pronta muito rápido. Porque até dia 27 desse mês, ainda tem que ter, no mês de julho, tem que ter uma medição, a primeira medição para ficar efetivada. Uma na Getúlio Vargas e outra na professora Luiz Vieira, na frente do Colégio Divino.